Música Uma relação de parceria e que contribua com a inclusão social no debate sobre ciência e tecnologia. O jornalismo científico tem como desafio não só transmitir ao público leigo informações técnicas, mas promover reflexões e discussões de forma transparente e democrática. Mas, como colocar em prática essas missões em tempos de império digital e da pós-verdade, ou seja, quando as emoções superam os fatos objetivos na formação de opinião pública? Esse foi o tema do quarto encontro Mídia e Pesquisa realizado na Unicamp em novembro deste ano. E nós da Embrapa, como uma empresa que trabalha com ciência, nós temos muita preocupação, a gente sempre investiu muito na divulgação dos resultados, com muito critério para a sociedade. Então, a nossa preocupação é qual o impacto disso, inclusive na ciência, e como a gente, a nossa equipe de comunicação, de jornalismo, pode trabalhar, ajudar a construir, a debater essa situação com outras equipes aqui da Unicamp e tudo mais, sobre essa questão. Porque realmente a gente fica preocupado, como muitas vezes os trabalhos, as informações sobre a empresa são disseminadas nas redes sociais. Esse ano, a gente conversando aqui com a Unicamp, reforçou ainda mais com a Secretaria de Comunicação da Unicamp e também com o Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo, o LabJor. Então, a gente conseguiu um corpo maior, melhores debatedores, melhores panelistas para discutir esse tema. Jornalistas comentaram sobre a necessidade de preparação dos profissionais nesse cenário. Nunca na história da humanidade se conseguiu fazer circular tanta informação numa velocidade tão grande. Isso por si só já é uma grande ameaça, porque, de um modo geral, uma informação de qualidade para ser circulada, ela precisaria o mínimo de bom senso, o mínimo de um tempo de maturação. Só que com a internet, as coisas circulam muito rapidamente, ou seja, não há tempo de maturação. De outro lado, você tem os mal-intencionados, as pessoas que acabam usando as redes sociais ou acabam usando essa propriedade de massa vezes velocidade para fazer circular a boataria, para denegrir, para impor valores, para impor narrativas. Fake news ou notícias mentirosas, um problema ético na pós-verdade. Mas como fica isso quando o assunto é divulgação científica? Quando a questão da verdade dos fatos se confunde com o equilíbrio das fontes de informação, número de linhas para cada versão e a ausência da interpretação por parte do profissional de comunicação, a qualidade do conteúdo da ciência está em xeque. Carlos Orsi cita um exemplo. Às vezes, os vários lados envolvidos numa questão não têm todos o mesmo peso. É um caso clássico, por exemplo, é o debate sobre evolução e criação. Quer dizer, toda a ciência biológica dos últimos quase 200 anos aponta que a evolução das espécies é verdade e que os criacionistas estão errados. Então, você entrevistar meia hora um biólogo evolucionista e meia hora um criacionista, você está dando para o seu público uma visão errada dos verdadeiros pesos das duas posições. A questão da mentira no jornalismo de ciência não é recente e cheia de factoides e falsas descobertas. Existem fontes que merecem mais credibilidade que outras, saber referenciar o nosso leitor e ter a responsabilidade de transmitir realmente o que for mais próximo da verdade dos fatos para o nosso público, seja leitor, seja espectador e assim por diante. O tom filosófico da primeira parte do evento sobre ética e pós-verdade foi de Roberto Romano, professor colaborador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Quando você não suporta uma verdade sobre você, evidentemente você não suporta a verdade sobre os outros. Porque daí se você não vê verdade no outro, você está, na verdade, obrigando o outro a fingir para você. Então você tem esse imenso carnaval que é a vida da sociedade. O pedantismo é da internet, você tem muitas informações. Então é um pedantismo que eu chamo de cósmico, porque não tem mais nem o limite do espaço do livro. E isso leva a uma espécie de digestão muito difícil das informações. Se nós levamos do século XVI até hoje para eliminar parcialmente a figura do pedante, eu calculo que nós levaremos mais uns 100, 150 anos para engolirmos a internet. Até lá nós viveremos sempre nesse ambiente que você precisa com muito cuidado com a informação que você come. Porque senão você vai ficar envenenado da informação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.